Oração cigana para cortar a inveja Meu Deus, minha Santa Sara, eu, vosso Filho, estou aqui pedindo vossa ajuda para que corte toda a inveja que está sendo direcionada a mim. Que esta pessoa seja envolta por seu manto de amor, minha Santa, curando seu coração de sentimentos tão mesquinhos e negativos. Que tu, minha mãe amada, intercedas por mim com seu poder. Com a força dos clãs ciganos de luz, remova de minha vida todo o infortúnio e a inveja Que a minha é direcionada por motivos que desconheço. Então que este sentimento seja todo transformado em ondas de energias divinas e de amor. Que este amor volte a esta infeliz pessoa, tornando-a mais alegre e feliz. Ajudando-a nos seus sentimentos desajustados e que ela tenha algo de bom para se preocupar e não mais me inveje. Que o seu poder harmonize nossas ligações e pensamentos em uma sintonia de paz e luz. Santa Sara, eu agradeço desde já por sua ajuda. Sempre me auxilie para que eu não cometa estes mesmos deslizes E que se eu tiver inveja de alguém, então que a Senhora me cure Me ajudando a ser uma pessoa mais feliz. Obrigado Deus Obrigado Santa Sara Amém 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 Obrigado.